O Jeque, hein? Você viu? Depois da derrota para o Marcílio Dias, ele se recuperou e conquistou a vaga na semifinal da Copa Santa Catarina. Ontem recebeu o Navegantes aqui na Arena e venceu de goleada. Sem muitas chances de gol, o primeiro tempo preocupou os torcedores do Jeque. Nenhuma das equipes conseguia atacar com qualidade. O tricolor apostava no contra-ataque para tentar surpreender o Navegantes. Mas com o jogo truncado, o primeiro tempo ficou em 0x0. Em compensação, na etapa final, o Jeque foi avassalador. Aos 26 minutos, bola de pé em pé. Douglas Packer tocou para Luquinhas. Ele limpou o lance e abriu o placar. Dois minutos depois, Gustavinho ia tirando o goleiro Edson, mas foi derrubado na área. Pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e ampliou. 2x0. Depois dos gols, o Jeque dominou completamente a partida. O terceiro saiu aos 37 minutos. Gustavo Hermel fez jogada em velocidade e tocou para Gustavinho. Ele bateu na saída de Edson. E tinha tempo para mais um. Edson Ratinho fez bom cruzamento na cabeça de Gustavo Hermel, que fechou o placar. Joinville 4, navegante 0. Com a vitória, o Jeque segue invicto em casa e está classificado para as semifinais. O próximo jogo é na quarta-feira, contra os Juventus, em Jaraguá do Sul.